Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi o meu amor que me disse assim Foi o alecrim, foi o meu amor que me disse assim A flor do campo é o alecrim Olá minha gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Você está na sessão magia e outras leituras Estamos com uma série de plantas e ervas maravilhosas E hoje, ah, eu sou a Eleni Gomes, e se você não se inscreveu, se inscreva aí Para receber todas as nossas novidades E hoje destacando esta planta maravilhosa que é o alecrim Olha só, estou com um arranjo aqui, lindo Aqui tem a ruda e alecrim, mas hoje vamos falar do alecrim Essas aqui depois eu vou transformar todas em mudas Ganhei, é só colocar, ficar na terra e cuidar bem E vou fazer um canteiro de alecrim e aguda Já tenho de manjericão, já tenho de boldo E agora, alecrim, amanhã mesmo Já vamos fazer, vou mostrando para vocês Bom minha gente, o alecrim Essa erva, essa planta, ela é muito conhecida Principalmente pelos seus benefícios alegres É verdade, ela tem essa fama e é verdade Ela traz alegria, alecrim, alecrim, alecrim dourado Traz muita alegria para nós E aí, uma coisa bem bacana para ajudar bastante a gente A trazer também cura, a trazer alegria É você toda terça-feira, vejam bem, terças-feiras Você fazer um banho também com alecrim Mesma coisa, você vai pegar Vai colocar, como se você fosse fazer um chá Aí você deixa lá, cobre, né? Deixa lá, bafando Dentro da sua caneca, dentro da sua panela Aí você coa E depois quando você for tomar o seu banho Você joga do pescoço para baixo É para trazer alegria e muita saúde É uma erva muito, muito da saúde mesmo E principalmente da alegria Nesse dia que você for tomar o seu banho de alecrim Você também é recomendável você usar roupas verdes Porque o verde, minha gente, também é uma cor que simboliza a cura Muito legal, muito importante Fazendo uma comparação também com a linha angelical Também corresponde ao anjo Rafael Que também é o anjo da cura Você se inscreve no nosso canal? Porque em breve eu vou fazer um programa só com cores E fazendo essas associações Aí você vai ver o efeito da cor também Então, repetindo Nesse dia que você for fazer o seu banho Com alecrim Você vai vestir roupas verdes Roupa verde Ou alguma peça verde Outra coisa legal também Que você pode usufruir do alecrim É o chá de alecrim Tomar mesmo chá O chá é muito bom Traz também essa regeneração Traz essa harmonia Tanto físico, né? Fisicamente Quanto também É... De alegria no ambiente É muito importante Então eu vou repetir Alecrim Chá de alecrim Alegria, alegria, alegria Também todas as terças Nessas feiras você pode fazer o seu banho Vai trazer saúde Alegria E você veste roupa verde Nessa terça-feira Que você for fazer o seu banho Mais uma coisa Estão me avisando aqui O ponto já avisou Outra coisa boa também Pra você ter uma noite Muito boa de sono É você pegar galinhos de alecrim Como este aqui E colocar na fronha Do seu travesseiro Justamente Pra te trazer uma noite tranquila Uma noite agradável Pra que você durma muito bem Então, minha gente A nossa dica de hoje Da natureza É que você faça também O seu canteiro De alecrim Ah, ela ainda mora em apartamento Não tem problema Você pode pegar um vasinho E colocar alecrim Eu tenho alguns vasos também De alecrim E aí ela vai muito bem Claro que você vai sempre Afofando a terra, né, minha gente Colocando água Luz do sol Conversa um pouco com a planta E te ajuda bastante também E se você tem um espaço Um jardinizinho na sua casa Um canteiro Um corredor Você também pode plantar o alecrim Vai gostar demais E você vai ter essa erva Perto de você Vai ter essa planta Perto de você Trazendo tantos benefícios Como eu estou te falando Vamos recapitular? Então vamos lá Alecrim Chá de alecrim Pra reenergizar Trazer essa alegria Purificar o seu corpo Todas as terças-feiras Banho de alecrim Então você vai lá Faz o chá Não bebe Deixa esfriar E joga depois do seu banho Você joga do pescoço Pra baixo Coa, hein, minha gente Senão, ó Vai ficar cheio de folhinhas Lá no seu box Alegria Vai trazer alegria Vai trazer saúde Pra você Nesse dia do banho Você não esquece Use roupas verdes Que é o verde da cura também E para dormir Você pega um galinho E coloca ali Na fronha do seu travesseiro Vai te trazer uma boa noite De sono também E você vai acordar Bastante regenerado Bastante alegre E vai seguir o seu dia Feito, minha gente? Muito bom E você vai seguindo aí Nos destaques Vai seguindo aí Na bio Nas descrições Mais informações A respeito do alecrim Feito Eu vou ficando por aqui Eu sou o Lenny Gomes Você se inscreve aí No nosso canal Que história é essa? Alecrim, alecrim Dourado Que nasceu No campo Sem ser semeado Alecrim, alecrim Dourado Que nasceu